Olha que tarde maravilhosa, que tarde abençoada. Eu estou num condomínio cercado por uma área verde preservada. São três grandes lagos. É isso que você está buscando? Qualidade de vida, tranquilidade, conforto para você e para sua família? Fique comigo até o final desse vídeo e eu vou mostrar, apresentar seu novo lar, seu novo endereço aqui no interior de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trago para vocês essa casa que acabou de ficar pronta. A casa tem 700 metros de terreno, 400 metros de área construída. São três suítes, um elevador, piscina com vista, energia fotovoltaica, já vem com boiler. São dois portões laterais, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Uma garagem que cabem três carros no espaço coberto, mais três carros no espaço descoberto. Já sei, vocês querem saber aonde eu estou. Eu estou no condomínio chamado Portal dos Bandeirantes. Você conhece? Aqui na cidade de Salto, interior de São Paulo. Pesquise aí. E se prepare para se apaixonar por esse condomínio. Um condomínio calmo, de alto padrão, com fácil acesso a São Paulo, Campinas, o aeroporto internacional vira-copos, saindo do condomínio você tem um comércio com escolas particulares, supermercados, padaria, restaurantes. O condomínio vem com duas quadras de tênis, piscina, campo de futebol, academia, pista de caminhada. E sem falar, gente, olha isso aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Olha isso, gente, essa área verde aqui. E fica de frente com essa casa que eu vou apresentar para vocês agora, sem perca de tempo. Essa porta de correio de alumínio preto é o quartinho da bagunça ou depósito. Essa outra porta aberta dá acesso ao elevador da casa. Se você tem visitantes ou alguém da sua família que não pode subir escada, é por esse elevador que eles vão subir. Você está procurando isso? Qualidade de vida, sossego, tranquilidade e essa conexão com a natureza? Olha isso aqui, pessoal. Na área de lazer, você tem essa palmeira chamada fênix, grama amendoim, um piso antiderrapante, uma hidro, onde cabe umas cinco pessoas, a escada, onde você vai ter acesso à sua piscina e uma prainha para a garotada poder se refrescar. Gente, um guarda-corpo de vidro, bem firme, seguro, pinças. Aqui fica a casa de máquina da piscina. Pessoal, olha só esse espaço generoso que você tem aqui da sua casa. Então, aqui você pode colocar algumas cadeiras, um obrelone para tomar um sol, colocar uma mesa aqui e curtir essa vista, que ninguém vai tirar ela de você. Uma vista sensacional. Estou sentindo um ar puro, uma calmaria nesse condomínio. Quando você agendar a sua visita, eu vou te trazer aqui. E você vai sentir isso que eu estou sentindo agora. Um chuveirão. O proprietário colocou essa estrutura metálica de ferro, ficou uma obra de arte. A casa é tão grande, tão generosa. Ele fez aqui uma área de lazer. Você assentou nesse sofá e você vai ficar de frente para essa área verde. preservada, que fica de frente da sua casa. O espaço gourmet. Pé direito alto, uma ilha para o apoio do corte de carne. Uma janela. Eu quero saber de você. Você moraria aqui? Nessa casa que acabou de ficar pronta? Duas churrasqueiras, uma a gás e uma a carvão. Fica o seu gosto. E ela está aqui pronta para ser inaugurada por você, por sua família. Quando você comprar essa casa, vai ser aqui que você vai fazer um churrasco. Vai convidar os seus amigos, seus familiares e todos vão se alegrar com você nesse dia. Ao lado, você tem um banheiro social para atender quem está no espaço gourmet, para atender quem está também na piscina. Olha isso aqui, gente. Uma pia de travertino romano. Uma abertura que permite você ter uma vista para a piscina e também a área verde preservada do condomínio. Essa outra porta é a porta do elevador. 250 capacidade máxima. São três adultos, ele suporta. Você tem um visitante que não pode subir escada ou alguém da família, vai ser por aqui. Ele vai acessar a sua casa. A porta da entrada, esquadria de alumínio preto. Eu estou sem a chave. Essa outra porta de correr, esquadria de alumínio preto, dá acesso a uma sala. Aqui você pode fazer uma sala de TV, uma sala de jantar, com o pé direito alto, essa iluminação em direta. Olha só essa janela. Uma janela com tela mosquiteira, parece uma porta. O piso é um cimento queimado. Eu gostei desse revestimento na parede, ficou muito legal. Continuando. Olha só essa cozinha maravilhosa com essa ilha, gente. Uma ilha onde você pode colocar várias banquetas aqui, uns seis banquinhos, para tomar um café da manhã com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. A cozinha já tem um espaço para a lava-louça, uma geladeira sai-by-sai, micro-ondas. Uma torneira do col. Uma torneira do col. Vocês estão vendo três portas. A primeira porta, você tem uma super lavanderia. Com planejados. Eu estou na cidade de Salto, interior de São Paulo, ao lado de Indaiatuba. Na verdade, 17 minutos de Indaiatuba. Aqui fica a dispensa de alimentos. O proprietário colocou alguns objetos aqui, mas é a dispensa de alimentos da cozinha. Ele disse que vai tirar. E nessa outra porta, você tem as três suítes. Esse piso amadeirado ficou incrível. Pé direito alto com essa iluminação indireta. Vamos começar pela primeira suíte. E eu chamo a atenção de vocês para o espaço que essas suítes oferecem. São suítes bem generosas, com pé direito alto. Olha só, gente. Espaço para o closet. Eu fiz uma pergunta para o proprietário. Ele disse, a casa é nova, Vanderlei. Nunca ninguém morou. Eu acabei de terminar essa casa. Falei, perfeito. Essa pergunta, meus seguidores vão fazer para mim. É espaço que você está buscando? Conforto? Olha só o tamanho desse closet. Com essa iluminação indireta em L. A casa tem 700 metros de terreno. 400 metros de área construída. É uma casa generosa. Dois chuveiros, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Tudo isso para oferecer para você, para a sua família, o máximo de conforto. Tem também uma porta com tela mosquiteira. E você tem acesso a essa área de luz, atrás da casa, com essa grama esmeralda. São duas palmeiras chamadas rabo de raposa. Você tem pet? Tem um gatinho? Pois bem, eles vão amar esse lugar. Porque eles amam casas que têm isso aqui, ó. Gramado. A casa tem muita privacidade. E eu estou muito feliz. por poder mostrar uma casa dessa para vocês, meus seguidores. Nós estamos na terceira suíte. Gente, Olha esse closet. Croset bem iluminado. O banheiro. Esse dormitório da suíte ficou enorme. Incrível. O que você achou desse tour que você fez comigo nessa casa? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Deixa aqui embaixo o seu like, porque o YouTube vai entender que o produto é bom. E vai ofertar para outras famílias. E você que ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se. E você juntamente com a sua família verão imóveis maravilhosos como esse aqui. Esse som é porque tem um pedreiro ali, ó. Trabalhando naquela casa. E o que seria de nós, corretores, sem esses profissionais? Não ia dar para mostrar essas casas maravilhosas para vocês. A todos vocês que me acompanharam até aqui nesse vídeo, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos vocês. Obrigado, pessoal.